Isso não é? Galera... Galera, sei que é uma coisa. Estou com uma surpresa. Olha, olha a minha história. Eu tô com uma surpresa. Olha, olha a minha história. Tô com uma surpresa. Deixa eu mostrar só meu beco pra vocês. Aqui é onde eu tô com uma surpresa. aqui ó, aqui é onde eu dormi mas não dormi, aqui é minha casa esse quarto aqui gente, fui pro Betão e essa linha aqui ó laranja, tudo chilena tudo chilena essa linha laranja, é toda chilena galera toda chilena ainda mais na carretilha pra vocês não dizerem que é mentira mesmo que não, na carretilha deixa aí nos comentários você já pegou umas linhas do Betão assim já foi o Betão e já fizeram mais de coisa gente, eles falaram não, eu, que que é porque eu vou apresentar só o Takao vou dar o zoom galera ele dá um ele tem um jeito ele dá o jeito de menino ele quer que ele faça o Takao, para você é mulherzinha? você é mulherzinha? você é mulherzinha? minha mãe minha mãe minha tia minha tia minha tia minha tia mas não agora Vocês viram e cadê? Calão! Fica brincadeira! Vai para Calão! Eu volto a gritar desculpa Que não é mal pra trombar de novo Ele é mais tolo Esca a esquerda Esca a esquerda E minha cachorra Olha o outro lado Olha o outro cachorro E a minha cachorra E a minha cachorra E a minha cachorra Que está muito escura aqui Vou mostrar Maggie A minha cachorra A minha cachorra A minha cachorra A minha cachorra Na minha cachorra A minha cachorra A minha cachorra A minha cachorra mas o homem daqui ó, o cachorro estava vendendo, o homem daqui ó, a casa ia atrás e deu veneno a ela e ele, o cachorro pequeno que estava vendendo e também a cachorra se chamou, é, Sam. Tais nu, porque eu quero te apresentar no meu Youtube, olha aqui, dá um aloe, já está mostrando o cara, vamos ajudar o corpo dele, galera voltei, olha ele aqui de novo, e aí galera do Youtube, ele está assim galera, faz tempo que eu não faço vídeo, se inscreve aí no canal dele, se inscreve aí no canal dele, como é teu canal? meu adeus, GGG, GGG, separado né? o meu super canal, divertido, cachorro palhaços, e, falou, fazemos, fazendo coisas satânicas, vejam só, qualquer coisa, se vocês quiserem, nós podemos fazer, eu e meu primo, Charlie Charlie, se vocês quiserem, deem muito like nesse vídeo, e vamos lá, tchau, quantos likes, quantos likes? olha galera, se bater, 50 mil likes, vamos logo bater, 50 mil inscritos, porque esse canal é meu ideal, e o meu é meu ideal, tchau galera, falou, nunca mais, tchau, 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 tchau,